Tem a estreia da nova edição do reality BBB 21. Eu tô louca pra ver. E aí, quem é que também tá muito ansioso pra assistir essa nova edição do BBB? E tem a estreia da saga Fate, baseada em Clube das Wings, na Netflix. Tem a estreia de O Grande Ivan no Disney+. E tem a nova superprodução da Record, Gênesis, em formato musical. Tem o filme Vovó Saiu do Armário na Netflix. Solta a vinheta! Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos para as novidades dessa semana? Voltado para toda a família, o filme O Grande Ivan conta a história real de um gorila pintor que viveu a maior parte da sua vida na vitrine de um shopping center. Com poucas lembranças da selva onde foi capturado, uma jovem elefanta chamada Ruby o leva a questionar sua própria vida, de onde ele vem e onde quer estar. Com vozes de Angelina Jolie, Sam Rockwell, Danny DeVito e Ellen Miron, o filme estreia no Disney+, no dia 22 de janeiro. E o Colégio de Fadas de Alfeia chega finalmente à Netflix. Faye, The Winx Saga. É a série baseada nas cinco meninas do Clube das Winx. Sim, Clube das Winx. Sei que você vai querer ser uma de nós. Como no famoso desenho Clube das Winx, elas vão contar para a gente como é que funciona o internato que elas viviam em uma região de outro mundo. E lá elas vão aprender a lidar com os seus poderes, com a vida amorosa, com vários desafios. Inimigos, bruxas e várias cuscitas mais. Vovó Saiu do Armário é a nova comédia LGBTQIA+, espanhola que chega essa semana na Netflix. Duas mulheres na casa dos 70 anos decidem assumir o compromisso de suas famílias e se casar, causando o caos e ameaçando o noivado de uma neta com o herdeiro de uma família escocesa ultraconservadora. Só isso daí já me deu pequeno ranço, sabe? Ultraconservadorismo. Vovó Saiu do Armário estreia no dia 22 de janeiro na Netflix. E a nova superprodução da Record, Gênesis, estreia no dia 19 de janeiro, contando com números musicais. O espectador vai poder ter a oportunidade de passar por várias fases da Bíblia, desde o Jardim de Éden até José do Egito. A dramaturgia vai ser mesclada com várias intervenções musicais de Vladimir Pinheiro. O BBB 21 já tem data pra começar. A nova edição que promete ser histórica chega no dia 25 de janeiro na TV Globo. Este será o reality mais longo da história, com 100 dias de game, diversão, fogo no parquinho, emoção e tudo aquilo que a gente gosta de ver. Os times serão divididos novamente em dois grupos, pipoca e camarote. Inscritos e convidados entram para a disputa do prêmio de 1 milhão e meio de reais. Será que o ano que vem eu vou estar lá? E ainda tem muita novidade vindo por aí. Fala aí, Paola. Sim, vai ter um feed BBB muito mais turbinado, galera. Agora a casa vai ter um upgrade com um aplicativo chamado Flecha, que ele promete que vai aumentar o fogo nas paqueras dentro da casa. Vai funcionar mais ou menos assim. Os participantes vão ter a oportunidade de dizer virtualmente com qual pessoa eles se interessaram da casa. E se o interesse for mútuo e der um match, quem sabe não rola uma paquera, um novo casal. E agora eu quero saber se você vai estar ligado na Globo na segunda, né? Pelo amor de Deus, é Big Brother, o melhor reality do Brasil. Eu não sei vocês, mas eu já tô preparadíssimo, eu tô prontíssimo, entendeu? Eu tô louco pra ver o fogo no parquinho, porque olha, gente... 2020, uma das coisas que salvou foi o BBB, né? Então, essas foram as dicas da semana do nosso Drops Artview. E a gente tá esperando vocês aqui no nosso Instagram. Então pode curtir, pode seguir, pode compartilhar. Segue a gente também no nosso canal do YouTube. Então fiquem ligados porque o ano tá só começando. abermos vacina e tem muita novidade vindo por aí. E qualquer coisa vocês já sabem. É só entrar no nosso site artview.com.br. Beijos, rapizeiros! Tchau, meus anjos! Mua!